Se você quer comprar jogos do Xbox, assinatura Game Pass, muito mais barato, com garantia, atendimento do começo até o final da sua compra, link da Global Cards na descrição ou fixado nos comentários. Mano, o Forza Horizon 5 traz mais um update pra gente, bem parecido com aqueles updates do final do ano, porque dessa vez a gente tem um desafio aí da comunidade pra levar dois carros exclusivos aí, que a gente vai receber no centro de mensagem, tá? São dois carros do Ford Mustang GT 2024 e uma Ford F-150 Raptor R de 2023. Pra gente ganhar esses dois carros exclusivos e bem recentes, né? O Ford Mustang é de 2024 e a Ford Raptor é de 2023. Vai ser muito simples, tá? Lembrando que você vai receber esses dois carros no centro de mensagem. Você aperta o botão Start, tem um menu lá, aí lá mostra as mensagens que você recebe. Você clica na mensagem e esse carro vai pra sua garagem. Mas antes de receber, a comunidade tem que trabalhar em conjunto nesse update, tá? Pra ganhar o Ford Mustang, a comunidade tem que fazer eventos aí de corrida de arrancada, corrida de rua, corrida de estrada, batalhas da meia-noite, as corridas de asfalto da expansão da Hot Wheels e do Rally também. Aí conforme a comunidade vai fazendo esses eventos de asfalto, o level vai subindo e quando completar, a gente recebe o Mustang lá no centro de mensagem. E como a Ford Raptor é um carro de fora de estrada, então os eventos de Rally, Cross Country, tanto das expansões quanto do México, vão ajudar a gente a pegar essa Ford Raptor também. Eu acredito que essa barrinha vai ficar cheia lá pro finalzinho desse update, tá? Que vai começar a partir de quinta-feira agora. Nesse update a gente vai ter um posto exclusivo do Race Off, que em cada estação ele vai ficar localizado em algum ponto do mapa. Nesse posto a gente vai poder entrar e ver como é que tá o progresso pra gente levar esses dois carros. Com certeza no evento sazonal a gente deve ter algum desafio pra tirar foto nesse posto, pra fazer alguma coisa lá. Mas basicamente ele é um posto onde você pode viajar pra lá, assim como a gente tem vários postos espalhados pelo mapa, só que esse vai ser exclusivo desse evento. Depois não vai ter ele mais. Apertando o botão Start e entrando na playlist do festival, a gente consegue ver o progresso também. E como de costume, os desenvolvedores do Forza Horizon 5 trazendo mais um pacote de carros de DLC. Dessa vez são carros de produção limitada. O pessoal tá comentando nos fóruns, né, que eles estão trazendo esses carros de DLC. O pessoal tá comprando, né, tá gostando. Principalmente a galera da gringa, né, porque lá é 4 euros, né, ou 3 dólares um pacote desses carros aqui no Brasil. Tá na casa aí dos 20, 25 reais. Muitos estão especulando que essa prática faz parte do desenvolvimento do Forza Horizon 6. Assim como o Aceto Corsa Competizione tá fazendo, né, daqui uma semana vai lançar mais um DLC, Aceto Corsa Competizione, mesmo eles tendo anunciado que esse ano eles vão lançar o Aceto Corsa 2. Então pode ser que eles estão juntando aí a grana no desenvolvimento do novo Forza Horizon, que pode ser anunciado ainda esse ano, né, porque a gente já tá aí entrando no intervalo de 3 anos do Forza Horizon 5. Eu não tô falando que os desenvolvedores não têm dinheiro pra desenvolver o novo Forza Horizon 6, mas teoricamente a gente tá comprando esses carros de DLC, pra quando lançar o novo Forza Horizon, esses carros de DLC vão chegar pra gente de graça. E talvez os desenvolvedores, principalmente se for lançar o Forza Horizon 6 esse ano, eles estão segurando aí um AMC20, um GT3 RS 2023 e outros modelos aí que a galera gostaria de ver no próximo Forza Horizon 6. Comenta aí quais são os modelos que você gostaria de ver no próximo Forza Horizon 6. Então a gente vai ter nesse pacote de carros a McLaren Sabre 2021, que tem no Forza Motor Esporte, que é um carro muito da hora, um carro muito bom. Eu acredito que aqui no Forza Horizon 5 deve vir na classe S2. Tomara que não, ou se vier na classe S2, tomara que venha aí com a opção de downgrade, né? Pra gente jogar na classe S1. A gente vai ter um Jineta G10, um carrinho que eu achei muito bonito. E é um modelo 2019 com design bastante retrô. A gente vai ter a Supervan 2022, que já é um modelo elétrico, tá? Com certeza vai ser aquele carro que faz muita curva e que não tem muita velocidade final, ou que não vai ter arrancada nenhuma, que é a característica de carros elétricos aqui no Forza. Ou os carros viram muito e não acelera nada, ou acelera muito e não vira nada. E a gente vai ter um Shelby GT500, né? Que provavelmente esse carrinho pode ser um modelo IRWD classe A. Aqui nesse jogo, o Ford Mustang anda pra caramba. Eu gostei muito dessa DLC. Só faltou aí um Porsche 911 GT3 RS modelo novo, né? Ou a Maserati MC20. Comenta aí qual é o carro que você gostaria que viesse aqui pro Forza, nem que seja de DLC, porque tá difícil, né? Por enquanto, a gente não tem nenhuma informação oficial ou algum insider da Xbox que comentou sobre o desenvolvimento do Forza Horizon 6 pra esse ano. Mas essa prática de venda de DLC, geralmente ela indica uma proximidade do lançamento de um novo jogo. Comenta aí, você acredita que pode ser lançado um Forza Horizon 6 esse ano? Mano, outro indício do lançamento do Forza Horizon 6 aí pra esse ano é que nesses updates a gente não tá tendo alguma mudança relevante. A gente só tá tendo carros, aderiços pra Event Lab e os desafios do sazonal. Apenas isso. A gente não tá tendo alguma mudança relevante que o pessoal tá esperando. Tem gente ainda esperando nova DLC de expansão, tá? E eu acredito que a gente não vai ter DLC de expansão, pelo menos pra esse ano, né? Se tiver, então o pessoal do Forza Horizon deve adiar aí lá pro 2026, o lançamento do Forza Horizon novo, né? O Horizon 6, principalmente porque ano que vem a gente vai ter o lançamento do GTA, né? E muita gente tá dizendo que muitas desenvolvedoras não vão querer competir com o GTA, mesmo sendo jogos com propostas diferentes. Apesar que o GTA você pode fazer tudo nele, né? Inclusive, corrida. Então, o mais interessante seria o Forza Horizon lançar o novo esse ano. É por isso que tem muitos jogadores aí que gostariam que trouxesse pra gente o modo ranqueado, uma reformulação do modo online, ou algo que mudasse a logística do jogo em algum desses updates. Como não tá chegando nada e só tá chegando pra gente aí o feijão com arroz, o básico mesmo, eu acredito que eles estão querendo trazer aí o Forza Horizon 6 o mais breve possível, por isso que a gente não tá tendo nenhum tipo de atualização tão relevante. E a gente não viu nada como laboratório de testes. Por exemplo, o Event Lab que a gente tem hoje era o Super 7 do Horizon 4. O evento sazonal que a gente tem hoje era o Forza Tom lá do final do Horizon 3. Então, no Horizon 5 a gente não tá tendo nada assim de tão relevante de testes pro lançamento do novo Forza Horizon. Mesmo assim, eu acredito que pode ser anunciado o Forza Horizon 6 em algum evento de jogos esse ano ainda. Diferente da desenvolvedora do Forza Motorsport, a Playground Games, ela não é dos Estados Unidos, tá? Então, a prática lá de contratação é totalmente diferente. Tanto é que a equipe da Playground Games teve uma separação, foi no ano passado, né? Que saiu o Mike Brown e levou alguns funcionários. Já a desenvolvedora do Forza Motorsport, baseado na informação de um desenvolvedor, que ele fez até um vídeo falando, tipo assim, o Forza Motorsport contratava você pra trabalhar durante seis meses. Aí chegava no final do seu contrato, você nem terminou aquele trabalho ali, aí você saía da empresa e entrava outra pessoa no seu lugar, começando aquilo que você já nem tinha terminado ainda. É por isso que tá essa bagunça do Forza Motorsport. Já a Playground Games, como ela está localizada em outra região, que não é nos Estados Unidos, lá tem funcionários que é desde o Forza Horizon 1. É por isso que o Forza Horizon tem seus problemas, mas não é grave igual o Forza Motorsport atualmente, que tá com problema sério, principalmente de otimização. Mas eu quero saber sua opinião. Vai ser lançado o Forza Horizon 6 esse ano? Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.